Olá a todos, sejam bem-vindos aos Parodiantes no Porto. Hoje, a floresta moita acordou quase em silêncio. Só o papagaio-pirigaio alegrava o ambiente com o seu cantar afinado ao som de várias sanfonas. Vocês querem saber o que aconteceu? Então fiquem ligados nesta verdadeira história de uma longa amizade entre cinco personagens que vivem numa linda floresta moita que fica situada no YouTube perto de si. Aqui, era uma vez no coração de uma floresta verde e densa, onde as copas das árvores quase tocavam o céu, viviam cinco amigos inseparáveis. O papagaio-pirigaio, a oncinha-verita, a pantera-negra-manu, a maquiavélica-namran e a raposa-rosa. Cada um deles era único à sua maneira e, juntos, faziam da floresta um lugar de alegria e aventura constante. No topo das árvores, pirigaio comandava as manhãs com seu grito chamativo, que acordava todos e garantia o início de mais um dia de risadas e explorações. Verita, com sua pelagem dourada e manchas reluzentes, adorava liderar a matilha em longas caminhadas pela floresta. Já Manu, a pantera, com sua elegância e passos silenciosos, protegia o grupo e desafiava qualquer intruso que ousasse perturbar a paz do lar. A nam-ran, embora pequenina e discreta, tinha uma habilidade especial para traquinagens, criando pequenas armadilhas apenas para ver os outros caírem em suas brincadeiras. No entanto, era a raposa-rosa quem mais iluminava o grupo com sua energia destemida, sempre contando histórias de mundos distantes e terras que ninguém conhecia. Mas foi justamente esse espírito aventureiro que um dia levou a raposa-rosa a tomar uma decisão ousada, explorar a lendária terra de Pud Judas. Ninguém sabia muito sobre esse lugar. Só se falava que era uma região longínqua e desolada, onde apenas os animais mais audaciosos se arriscavam a ir. Seus amigos tentaram convencê-la a desistir, dizendo que a floresta era onde ela pertencia e que Pud Judas não passava de um mito perigoso. Contudo, a raposa-rosa estava decidida. Ela partiu ao amanhecer, enquanto todos dormiam, sem ao menos se despedir. Os dias passaram e a falta da raposa-rosa era sentida com intensidade. Perigaio ficou mais silencioso. Verita passou a andar sozinha pela floresta. Manu parecia observar mais as sombras do que o horizonte. E Namran, pela primeira vez, abandonou as suas pegadinhas. A ausência da raposa-rosa pesava no ar e cada um dos amigos se perguntava se algum dia ela voltaria. Os dias passaram, depois meses e, finalmente, anos. A ausência da raposa-rosa deixou um vazio cada vez mais profundo na floresta. Perigaio, Verita, Manu e Namran aprenderam a lidar com a saudade, mas nunca conseguiram apagar a sensação de que algo estava fora do lugar. Até que, em uma noite, a floresta foi tomada por um silêncio pesado, mais espesso do que o breu entre as árvores, e um vento gelado cortou o ar, fazendo as folhas estremecerem. De repente, um farfalhar distante interrompeu a quietude. Era um som fraco, arrastado, quase como se algo estivesse rasgando o chão da floresta. Os amigos, que estavam reunidos perto da clareira onde sempre se encontravam, ficaram em alerta. Verita, com seus olhos de caçadora, foi a primeira a avistar uma figura ao longe, uma sombra deslizante entre as árvores. Manu rosnou baixinho, sentindo algo estranho no ar. A pequena Namrã tentou se esconder, mas sua curiosidade a manteve próxima do grupo. Quando a figura se aproximou, as silhuetas das árvores revelaram o que parecia ser. A raposa rosa. Mas ela estava diferente. Seus olhos, antes brilhantes e cheios de vida, agora pareciam vazios, como dois poços escuros e profundos, sem qualquer sinal de alma. Sua pelagem rosada, ou trora vibrante, estava opaca, quase cinzenta, coberta de uma poeira esquisita que cheirava a mofo e abandono. Ela se moveu em direção aos amigos em silêncio, e sem abrir a boca, sua voz ecoou em suas mentes, gélida e sinistra, como se viesse de um lugar muito além. Vocês me esperaram. Mas Cu de Judas não é um lugar do qual se retorna. Os amigos, paralisados pelo medo, não conseguiram responder. Apenas sentiam que aquela presença não era a da velha amiga, mas sim uma sombra dela, um eco de algo que a floresta nunca deveria ter permitido voltar. A raposa rosa então deu meia volta e desapareceu na escuridão, deixando os amigos com o horror de sua aparição. Dizem que, desde então, em noites de vento frio e lua minguante, a sombra da raposa rosa ainda vaga pela floresta, perdida entre o mundo dos vivos e dos mortos, deixando rastros de poeira e um murmúrio que ninguém consegue compreender. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti